E aí, vacilão? Bom, Lão? Como é que você tá? Tudo bem? Tá bom. Pode ficar aí? Tô. Pode ficar com o doce de polícia, então. Oi? Pode ficar com o doce de polícia, então. Tô. Você riu? Você riu? Os caras assistem o canal, velho. Como é que você tá? Tudo bem? E você, tá bem? Ah, fazendo fisioterapia, né, meu? Fazer o quê, né? O braço, né? Esse aqui, ó, quebrou. Ah, moto é f***, cara. Por mais, por mais certinho que você seja, vem um cara, vem e te acerta. Falou, Lão. E aí, mano? Arruma esse, pisca esse f***, cara. Arruma esse, pisca esse f***, cara. Todo mundo no WhatsApp, maluco. Ah, eu tô mexendo no WhatsApp. É por isso. Tô mexendo no WhatsApp, tiozão. Aí fica... Lerdiana aí. Falta a vinheta. Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá rápido, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tiozão tá gravando. Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver. Tá. Então você tá piscando, já sabe. Tiozão tá gravando. Já que tamo na rua, tio. É, na correria das entregas. E eu sou o canal Barberá de Pós-de-Causos. É o canal que registra a rotina de trânsito das entregas de um motoboy motofilmador. É nóis, tio. Tiozão. 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 Auxiliar Mais a original da GoPro Maluco Haja vídeo Agora, haja HD Tem que comprar um HD de 300 terabytes Tá louco tio Tô com um monte de vídeo pra subir Tá subindo um por dia, daqui a pouco tem que subir Dois por dia, um de manhã e uma noite Que tá fogo O bagulho tá doido Maluco Nós tamo aqui tio Na correria das entregas Já passou o medo Uma semana em cima da moto O medo já era Ainda fico meio ressabiado só Pra não tomar fechada Pra não Nego abrir a porta do carro assim no farol Aí fica meio embaçado O que aconteceu mano? Caiu ali mano O que aconteceu? Caiu? O louco mano, tá levantando o carro É, porque aqui tem uma boa boa doada ali velho A carga tá Tá fazendo batida É O que tá rolando aí? Tão levantando o carro Ixi velho Olha lá Bateu o carro mano Quebrou a roda de certo Sei lá Quebrou o eixo Maluco O bagulho tá doido Quebrou o eixo Quebrou tudo lá Mas bateu ali também Será? É, bateu É É É verdade É É É Tiozão É só ligar a câmera Que os flagrantes veem Tio Só não pode ter o flagrante Em cima de mim né Tio Que aí o bagulho vai ficar doido Vai Tiozão Passa É nóis Motoboy Isso aí É Tá começando a esfriar E eu tô sem Tô sem Jaqueta Tiozão Sessentinha Nós vamos lá no Véu das Noivas Lá na João Ferrari Então é aqui Tiozão Já freia tudo O bagulho é bom de freio Você viu É de 50 a 0 Em Em 2 segundos É Tiozão Só não pode juntar o freio Na Na curva E nem na chuva né Porque aí é chão Aí você vai parar no chão Nós vamos lá no Véu das Noivas É fácil É fácil Toa Fáil Off track Do what you're not Of something You won't be You gotta take what you're given, that's how we live it Don't be mad at the system, it's simply how we've existed I hear a lot of people talking like they're politicians And choose to be an accountant because it's safe in a business Not because they wanna do it, just because they heard it pays And who the fuck wants to be poor knowing that's how we've been raised Society is getting heavy, I can feel the weight The pressure of success is like a hundred million pounds of shame And that's the reason I'm staying up late, trying to find a way to escape The stereotypes this day and age is making me feel like the only way I'll be happy Is getting signed to a label and making money through Abbey I wanna share my emotion because this world is attacking The very principle of life that lets the people be happy If you don't have a reason to breathe, why even live? These battle scars are impressions of everything that it is These battle scars don't look like a fighter It don't look like they're ever gonna wait They ain't never gonna change These battle scars don't look like they're fighting It don't look like they're ever gonna wait They ain't never gonna change These battles Now if I had a voice that reached a hundred million people I'd tell them there's a reason that we're all created equal Cause some decide to be great And some decide a sequel to an average person's life Is simply what they wanna be So you make your decision, all I know is what I'm giving Won't define the life I lead or the way I dwell in existence I've seen a greater image on the walls of where I'm living And the words twisted and scripted remind me of something written Faith is a gift that is given down to the people If one believes it, one receives it It's given if it is needed Don't ever think you're trapped in a life that you never wanted Your options are infinite, that's our mathematical logic I'm not saying I'm a prophet I'm speaking for what it's worth These lyrics define my prayers And these battle scars on my church Not saying I'm a prophet I'm speaking for what it's worth These lyrics define my prayers These battle scars on my church Bom dia, mais um dia que o Senhor criou para as nossas vidas Para nos abençoar, para, como diz uma palavra lá Nos fazer bem, nos proporcionar um futuro melhor E uma das formas que você e eu podemos proporcionar nós mesmos Para nós mesmos um futuro melhor É através da palavra de Deus Ah, pastor, então, e aí? Mas a palavra de Deus na minha boca A palavra de Deus na sua boca Olha o que diz esse texto aqui de Tiago, capítulo 3, versículo 3 Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos Para que eles nos obedeçam Conseguimos controlar o animal todo Como é que um cavalo ele é direcionado, ele é orientado? Está o rapaz sentado lá em cima Puxa para a direita, o cavalo vai, puxa para a esquerda Coloca o freio e puxa, o cavalo para e solta, o cavalo anda E você e eu da mesma forma Para onde que você tem Para onde a sua boca, a sua maneira de falar A sua língua tem direcionado a sua vida Você quer estar na onde? Semana que vem, um mês que vem, um ano que vem Qual que é o teu futuro? Você quer estar aonde? Pega a palavra de Deus E faça com que essa palavra de Deus Ela oriente a sua vida Essa palavra direciona a sua vida E você vai falando, liberando palavras A palavra do Senhor através da sua vida E essa palavra, o profeta Isaías diz Que ela não volta vazia Mas ela vai se cumprir na sua vida Então para de ficar falando bobagem, ficar murmurando Resmungando aí para tudo quanto é lado E comece a liberar a palavra do Senhor Comece a falar que você é um homem de Deus Uma mulher de Deus Deus está com você Ele vai esclarecer os seus caminhos Ele vai fazer com que a sua vida melhore, prospere Fale da sua vida profissional e financeira Fale da sua vida de saúde, física e emocional Declare aquilo que Cristo fez Declare a palavra de Deus E de repente, todo o teu corpo está sendo controlado Toda a sua vida está sendo reorganizada E reorientada Segundo a palavra do Senhor Amém, meu irmão e minha irmã Não para não Deus tem coisa boa para a sua vida No nome de Jesus Amém, meu irmão e minha irmã Amém, meu irmão e minha irmã